Amador avisa que Malu precisará passar por um teste de atuação antes de começar e ensina a ela como ler e entender o roteiro. A mocinha aceita o desafio. João está confiante que Malu não irá prejudicá-lo. Estefânia não pensa da mesma forma e acha que a jovem irá se vingar dele. Malu está prestes a contar para Adriano que foi à Televisa, quando Estefânia aparece falando que está ali para pedir que a mocinha vá ao tribunal, pois se ela não comparecer, poderá ser presa. João Miguel está inquieto, torcendo para que Malu não apareça no tribunal. Não demora e a mocinha chega. Estefânia e Isabela tentam arrancar de Patrício o que acontecerá no tribunal. O juiz se recusa a falar, por se tratar de um assunto sigiloso para a justiça. João Miguel fica decepcionado ao ver Malu. Ofélia jura perante ao juiz que irá dizer somente a verdade. Viviana aumenta as doses dos remédios de Letícia. Fique agora com a continuação do resumo do próximo capítulo da novela, Cuidado com o Anjo. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Terça-feira, 12 de julho. Gustavo desabafa com Gabriel, afirmando que não aguenta mais Viviana e a mulher têm tido a petulância de enfrentá-lo. Gabriel fala que irá pensar em uma forma de ajudar o irmão. Ofélia argumenta para o juiz que João Miguel não possui moral para ser um bom pai de família. E por isso deseja a guarda da neta. Ao sair, a bruxa diz a Malu que contou o que aconteceu entre ela e João Miguel para o juiz. Malu é levada para depor e começa a fazer o juramento. Ofélia liga para Estefânia e conta que já prestou o depoimento, acrescentando que João Miguel está apavorado. O advogado de Ofélia pergunta para Malu se é verdade que João Miguel tentou agarrá-la. Gabriel aborda a Viviana e a chama para uma conversa. O rapaz exige que a mulher deixe seu irmão em paz, mas ela é dissimulada e o ignora. Malu nega que João Miguel tenha tentado abusar dela. Tininha vai para a porta da mansão torcendo para sua mãe aparecer. Viviana diz que não tem medo de Letícia descobrir o que está acontecendo e argumenta que Gustavo está gostando dela, mandando Gabriel ir à cafeteria de um hotel comprovar o que ela está afirmando. Malu afirma categoricamente que Ofélia inventou toda essa história de abuso e vai embora. João Miguel entra para depor e o advogado de acusação questiona se ele abusou ou não de Malu. Ofélia encontra Tininha do lado de fora da casa e dá uma bronca na menina. João Miguel é evasivo para responder as perguntas do advogado. Tininha chora dizendo para Ofélia que quer ficar com o pai. Malu vai à igreja e pede perdão por ter mentido para o juiz. Ela argumenta que só mentiu porque a autoridade iria tirar a filha de João Miguel se ela falasse a verdade. João fala para o juiz que se regenerou como homem e se tornou um homem de bem, admitindo ter feito mal a Malu, imaginando que a jovem tenha o depreciado e chora pedindo para ficar com a filha. Malu pergunta se Adriano está feliz com a possibilidade de João perder a filha. O juiz anuncia que já há elementos suficientes para deferir uma sentença, avisando que dará o veredito em alguns instantes. Adriano responde que João Miguel merece sofrer e, portanto, acha que é certo ele perder a guarda da filha. Malu se irrita e o manda embora. Sozinha, Malu fala com Quilate, que está animada para virar uma atriz de TV. O juiz chama João à sua sala novamente para anunciar o veredito. Padre Anselmo visita Candelária e fica sabendo que Malu foi intimada a depor contra João Miguel. Malu sai para ir à Televisa fazer o teste para o papel da novela de Amador. Ela encontra o padre Anselmo e revela para ele que está indo fazer um teste de trabalho. A empregada da casa de João Miguel percebe que Tininha está delirando e ardendo em febre. O juiz julga que João Miguel não é um homem de má índole e afirma que o mocinho é digno de possuir a tutela da filha. O médico respira aliviado. Malu tenta esconder do padre Anselmo que novo trabalho é esse e que também mentiu perante o juiz na audiência contra João Miguel. Ofélia não quer dar importância à febre de Tininha, mas Estefane insiste para elas chamarem Eduardo e a bruxa aceita. Amador passa para uma atriz as dicas da personagem dela, mas Malu chega fazendo zoada e perguntando se ela serve para ser atriz. Viviana chama Letícia para conversar sobre um assunto delicado que envolve Gustavo. Malu conta para Amador que lê o máximo que pôde do texto. O rapaz repassa as características do personagem da mocinha e dá início ao teste. Malu está tímida e não consegue parar de rir, sem conseguir levar o texto a sério, mas logo ela se lembra de João e entra no personagem. Tininha delira enquanto Eduardo a examina. A garotinha clama pelo pai e pede também para ver que late. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!